Guardesa, guardesa, e o Tec é o moleque responsável O VIT do Calamá, criou mais uma obra de arte, eita Rubi ela no bar e funk com as amigas do lado Batom vermelho e o cabelo armado Tá toda gata e o perfume isalado É uma princesa bandida de vestido salto alto Tomou de assalto, queria levar meu coração Bandida que rouba bandido não tem perdão Cê vai arrumar um problema pra sua situação Então já que se bundão Rubi ela no bar e funk com as amigas do lado Batom vermelho e o cabelo armado Tá toda gata e o perfume isalado É uma princesa bandida de vestido salto alto Tomou de assalto, queria levar meu coração Bandida que rouba bandido não tem perdão Cê vai arrumar um problema pra sua situação Então já que se bundão Eu sou moleque marroquino bem enxaviado Os bico vê como ela se morde e pula alto Não tem dinheiro, mas tem um bom papo Levei ela comigo e me tranquei com ela no meu quarto Ela rebolando é muito bom Ela aceitando a sensação E o boquete dela é muito, 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 muito mais que bom Muito mais que bom Muito mais que bom Nas ondas sonoras vai jogando, vai jogando esse bundão Vai jogando esse bundão Vai jogando esse bundão Nas ondas sonoras vai jogando esse bundão Eu vi ela no baile funk com as amigas do lado Batom vermelho e o cabelo amado Tá toda gata e o perfume isalado É uma princesa bandida de vestido salto alto Tomou de assalto, queria levar meu coração Bandida que rouba bandido não tem perdão Cê vai arrumar um problema pra sua situação Então já que se bundão Eu sou moleque marroquino bem enxaviado Os bico vê como ela se morde e pula alto Não tem dinheiro mas tem um bom papo Levei ela comigo e me tranquei com ela no meu quarto Ela rebolando é muito bom Ela aceitando a sensação E o boquete dela é muito, 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 muito mais que bom Muito mais que bom Muito mais que bom Nas ondas sonoras vai jogando, vai jogando esse bundão Guarda essa, velho, guarda essa No pit do calamão E o tec é o moleque responsável Vai jogando esse bundão Vai jogando esse bundão Vai jogando esse bundão Nas ondas sonoras vai jogando esse bundão